Olá, coleguinha, tudo bem? Professor Walter Coelho aqui na área, trazendo a seguinte expressão com raízes. Raiz de índice raiz quinta de 32 de raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 2. E aí, você consegue resolver essa expressão aqui com raízes? Ou fica meio abandonado? Então, eu vou mostrar aqui uma forma de resolver essa expressão, tá ok? Mas antes, peço para você deixar seu like nesse vídeo para ajudar aqui, tá ok? Vamos lá. Bom, podemos começar dando uma observada aqui nesse índice dessa raiz. Temos aqui no índice dessa raiz grandona aqui, raiz quinta de 32. Temos como simplificar isso aqui, professor? Percebe o seguinte, como é que faz para simplificar uma raiz? Vou trazê-la aqui para cima. Raiz quinta de 32. Para simplificar uma raiz, você pega o radicando e fatora isso. Então, fica aqui, ó. Radicando é o númerozinho que está dentro aqui da raiz, que é o 32. E fatora. 32, vamos lá. Ele é divisível por 2. Então, por 2 aqui, ó. 32 por 2 dá 16. 16 dá por 2, que dá 8. 8 dá por 2, que dá 4. 4 por 2 dá 2. E 2 por 2 dá 1. Beleza. Chegada em 1 aqui. Vamos ver aqui, ó. Os fatores desse lado direito, ó. Temos 1, 2, 3, 4, 5 fatores 2. Então, temos 2 elevado à quinta potência. Então, podemos escrever esta raiz da seguinte maneira. Raiz quinta de... No lugar de 32, coloco que 2 elevado à quinta potência. Aí, você percebe que o índice da raiz é igual ao expoente aqui do radicando. O que é que faz? Corta, corta, sobra apenas o 2. Então, temos que raiz quinta de 32 é igual a 2. Então, vamos substituir aqui, ó. Perceba o seguinte. Vai ficar no lugar dessa raiz quinta de 32. Coloco 2 e fica aqui uma raiz quadrada, né? Raiz quadrada, né? Não precisa colocar o 2. Não precisa indicar. Já está subentendido. Raiz quadrada. E aqui, ó. Dentro dessa raiz zona grande, temos raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 2. Compreendido aí? E aí, professor? Bom, agora vamos observar aqui, ó. Esse produto de raízes aqui dentro dessa raiz zona grande, né? Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 2. Bom, quando temos um produto entre raízes com o mesmo índice, basta pegar aqui, ó, o produto dos radicandos, certo? Então, fica uma raiz, né, com esse mesmo índice do produto dos radicandos. Então, vamos repetir essa raiz zona grande. E aqui, ó, fica dentro de uma mesma raiz os produtos radicandos, ó, 2 vezes 4 vezes 2. Isso pode fazer, já que as raízes têm o mesmo índice, beleza? E aqui, ó, fica raiz quadrada da raiz quadrada de 2 vezes 4, 8. 8 vezes 2, 16. Beleza. E aqui, ó, quanto é a raiz quadrada de 16? Resolvendo aqui de dentro para fora. Raiz quadrada de 16, 4. Então, fica raiz quadrada de 4. E agora, raiz quadrada de 4, 2. Hum... Então, temos que o valor dessa raiz zona grande aqui, ó, é igual a 2. Tranquilo? Compreendido? Se você compreendeu, deixe aqui nesse vídeo o seu like. Compartilhe esse vídeo com a sua galera. Um forte abraço. Valeu. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.